Minha barulha brilhante, uma maçada não, que tá batido em ti É o beijo e mexe, todo mundo apronta, mas que na conta É o beija, beija e desapeleje, todo mundo, todo mundo E aqui no santo também tô com medo É o beijo e mexe, todo mundo apronta, mas que na conta É o beija, beija e desapeleje, todo mundo, todo mundo E aqui no santo também tô com medo É o beijo e mexe, todo mundo apronta, mas que na conta É o beija, beija e desapeleje, todo mundo E aqui no santo também tô com medo É o beijo e mexe, todo mundo apronta, mas que na conta É o beija, beija e desapeleje, todo mundo E aqui no santo também tô com medo É o beijo e mexe, todo mundo apronta, mas que na conta É um beijo verde, me já foi felete Com tudo, um filho que não se assusta Que me lembro O bote do Gabriel repeti E de ter passado, assim por mim Não sabe se é sorrir E de que você é assim O que é sempre tão lindo Contentar o solo de olhar Por que você não vai Nascer feita de um amor Me achar no nada Pois em ter meu carinho Eu me sinto sozinho Eu me adoro e sou E não Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia E não Oh Ana Júlia E não Oh Ana Júlia E passando o dia de espera Você sempre volta Quando o mundo te perde Você vai estar colocada Um palmeiro sem carinho Será sempre um espinho Você vai estar colocada E tudo o dia de espera Você vai ficar colocada Um palmeiro sem carinho E tudo o dia de espera E tudo o dia de espera E tudo o dia de espera É o seu? Tudo o dia de espera E tudo o dia de espera E tudo o dia de espera